A CIDADE NO BRASIL 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 As forças do meu coração Me deixa triste Você não poder sair pro recreio Pra brincar comigo Como você aguenta tanto castigo Devia sair do instituto Eu não posso Eu pedi pro meu papai e pra minha mamãe Pra me tirarem Mas o meu papito Disse que eu tenho que ficar aqui Fazer o que? Quer um chocolate? Eu quero Daniel Mas se você me desse Podia acabar descobrindo Espera Eu deixo cair no chão E quando eu sair Você chega e pega Assim ninguém vai ver Você é legal Daniel Pega agora que não tem ninguém Todas já artinaram? Já Que super legal Agora vamos botar a carta no envelope Vamos dar a carta pra irmã Fabiana Pra ela entregar na madre superiora Essa porcaria não vai servir pra nada A superiora continua muito brava com a Dulce Maria E nunca vai deixar ela voltar pra esse colégio Está comendo um chocolate e não negue que não sou boba Vem cá Vem cá menina Vem cá Vai pro canto O que está vendo Marisa? Por que está gritando com essa menina? Lembre-se que essa aluna pertence ao meu grupo Então não pode se meter nisso Posso me meter sim Porque estou vendo que está tratando ela muito mal Os recreios foram feitos para que os alunos descansem e se divirtam Não para deixá-los de pé num canto As minhas alunas eu as trato como eu bem entender E quem te deu esse chocolate? Hein? Ah Nada Ninguém Eu encontrei no chão Ah é? Sua mentirosa Esse chocolate foi dado por uma colega E você está escondendo Mas é proibido comer chocolates no recreio? Quando se está cumprindo um castigo Sim! O que houve aqui? Dulce Maria cometeu outra indisciplina Senhora diretora E a professora Irma Se atreveu a defendê-la sem ser aluna dela Eu só estou tentando ser justa Chega A professora Marisa Sabe educar as alunas dela E essa menina em especial É muito levada e rebelde Mas isso não são modos de tratar uma criança, dona diretora Professora Irma Lembre-se que nesse instituto Não há autoridade maior que a minha Também lembre-se Que você tem autoridade sobre suas alunas Mas não sobre as alunas alheias Vai cuidar da sua sala É uma ordem Com licença Continua sendo a mais problemática das meninas Mas nós vamos tomar você, ferinha E o meu milagre, onde fica? Leia de uma vez esse documento Irmã Fabiana Respeitável Madre Superiora Que coisa mais bonita saber que é respeitada A senhora não acha? Leia de uma vez Não é irmã Respeitável Madre Superiora Pedimos a senhora para perdoar a nossa colega Que nós amamos muito Se trata da Dulce Maria Lários Sentimos saudade E é por isso que lhe pedimos Para que a deixe voltar logo E está assinada por todas as alunas da sala É como vende saber Que uma aluna Desperta o amor das suas coleguinhas Dizem que todas assinaram Só ficaram faltando A Bárbara e a Frida Reverenda Esta carta que é tão sentimental Pode ser mais forte que as leis do nosso colégio Dentro de um colégio Não pode existir nada mais forte Que as leis desse colégio Pode se retirar Sim, reverenda De qualquer maneira eu deixo a carta Pertence mesmo à senhora Quem manda aqui é a senhora E não tem que prestar conta dos seus atos Toma Pega Vou me retirar Antes que a senhora peça O que faço, meu Deus? Me dá uma luz, Senhor E como anda a disciplina da minha filha, Dona Edwish? Pouco a pouco vai entrando nos eixos É bom saber disso E antes de levar a Dulce Maria para casa Eu quero avisar uma coisa Amanhã minha filha não vai assistir aula É um mau exemplo que uma aluna falte à escola Sem motivo É, há um motivo Amanhã é aniversário da morte da mãe da Dulce Maria E quero que ela vá comigo ao cemitério levar flores Ah, sendo esse motivo não tem problema As alunas já estão saindo Pode levar a sua filha Obrigado Boa tarde Amanhã você não vem ao colégio, Dulce Maria Por que, papito? Amanhã faz três anos que sua mamãe Angélica foi para o céu E vamos junto com sua tia Stefania levar flores ao túmulo Papai, por que eu nunca vou poder ser tão boazinha como a minha mamãe? Ah, você é tão boa quanto ela, minha linda Papai, quando a minha mamãe era pequena Ela era tão levada quanto eu? Minha filha, eu não conheci sua mãe quando era pequena Ah, mas ela nunca foi expulsa de nenhum colégio Escuta aqui, me diz uma coisa Por uma expulsão dessa A gente pode ir para o inferno? Está arrependida da sua travessura? Tô, papito, muito arrependida Dos arrependidos é o reino dos céus E se minha filha já se arrependeu Deus vê com bons olhos a pureza que há no seu coração Me sinto tão confusa, meu Deus Não sei se agir com exagerada severidade com a Dulce Maria Está certo que merecia um castigo Mas será que exagerei nessa penitência? Me ilumina, meu Deus Meu Deus Você já apagou a luz, minha gatinha? Mamãe, você vai amanhã no cemitério levar flores para minha mãezinha com o papai, a titia e comigo? Claro que sim E vamos rezar todos juntos pelo descanso eterno da sua mãe Angélica Eu ia achar bom se você tivesse conhecido ela Pequenininha, cada vez que eu olho nos seus olhos eu acho que a estou vendo Você e ela são as mulheres mais bonitas que eu já conheci É bondade sua dizer isso Porque vejo o retrato da sua mãe e ela era muito mais bonita que eu Mas me diz uma coisa Se eu pedir para minha mãezinha me fazer um milagre Será que ela pode ajudar? Uma mãe sempre ajuda Esteja ela onde estiver Por que você ficou tão caladinha, meu amor? Estava pensando, minha mãe Estava pensando em quê? Nessas coisas da vida Ai meu Deus Eu tenho uma filha que pensa nas coisas da vida E que coisas, por exemplo Eu não sou mais feliz, mamãe Vem Ajoelhe aqui Vamos rezar para sua mãezinha Eu quero agradecer Agradecer Cecília Ouvi você dizer para Dulce Maria que vai amanhã com a gente ao cemitério Eu juro Sua atitude me comoveu Eu queria tanto que você fosse com a gente Mas não tive coragem de pedir Por que não teve coragem? Você é muito ciumenta E Angélica foi minha primeira esposa Luciano Sua filha é um anjo e Angélica também é Como eu poderia ter ciume de um anjo? Dona Estefânia Eu gostaria que colocasse essas flores no túmulo da dona Angélica Em meu nome Pode deixar comigo Obrigado, Silvestre Angélica gostava muito de você Eu também, Lela Que injusto foi tudo aquilo Apesar dos anos que já passaram Parece que foi ontem cada vez que me lembro É verdade Deus quis levá-la O tempo trabalhou para nós Perdemos um anjo Mas Deus nos mandou o outro Tá pronta, bonequinha? Tchau, Titinho Que flores lindas, Estefânia São do Silvestre para Angélica Eles se gostavam muito Imagina o carinho dos dois Tá na hora Vamos lá? Uhum Espero que na minha ausência Não aconteça nada imprevisto No colégio, irmã Fabiana A senhora vai sair, reverenda? Vou Hoje é dia do aniversário De morte da querida Angélica Lários Eu vou até o cemitério Bom dia Com licença Já estou pronto, reverendinha Podemos ir quando a senhora quiser As flores ficaram muito bem arrumadas Agora vamos rezar É, vamos rezar Mãezinha O padre Cosme Não pode fazer o milagre que eu pedi Por favor Faz você esse milagre Bom dia Oi, filha Mário superior Eu nunca imaginei Encontrar a senhora aqui Eu não esqueço essa data Senhor Luciano Antes de ser mãe da Dulce Maria Angélica foi minha aluna Ela era tão pequena Na época Eu era mais ainda, reverenda Porque eu nem tinha nascido Você parece meio pálida Está bem? Eu estava melhor quando eu estudava no colégio Reverenda, me diz uma coisa A minha mamãe dava tantas dores de cabeça como eu estou? Nunca me deu dor de cabeça Vem falar com a minha mamãe dava tantas dores de cabeça Está bem Vem Senta Senta aqui 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 Ela sabia a tabuada de seis? Sim E muito bem Puxa vida Eu acho super difícil A minha mamãe era melhor aluna que eu? Ela era, não era? Era melhor Sua mãe Respondia A tabuada de seis Sem errar nada Seis vezes oito, quarenta e um Quarenta e oito Bom, pelo menos eu cheguei perto A minha mamãe nunca teve que ser esposa do colégio? Não, Dulce Maria E também naquela época Eu era só uma professora É, mas agora quem manda É a senhora Por isso me botou na rua Hum Sabe que não foi bonito O que você fez Reverenda Por que eu sinto isso assim pela senhora? Isso? Ah, eu devia sentir raiva, né? Porque a senhora me expulsou Mas mesmo assim Eu continuo adorando tanto a senhora Ah, eu também te adoro, Dulce Maria A senhora pode viver sem mim Mas eu não posso viver sem a senhora Ah, eu também Ah, eu também Ah, eu também